E ela é top, com um minuto mais, meus olhos, tudo bem, e a gente, ó, já tirado ali, nada, e até final. Eu tive que entrar em muitas coisas, que a minha minha pastinha, que eu tinha que tirar ali, mas ela bateu na escola, que eu não fiz, apesar de que eu não gosto muito, falei dele, fico muito. Mas bora começar a ver esse vídeo, porque se não vai ficar muito gratis. Dá o like, chá, e se inscreve. Mas já aproveita pra entrar no YouTube do canal do meu irmão, que ela tem vontade de desplegar. Vamos começar com essa unha, já vi por exemplo. Eu não queria, ela é muito estranha. Daqui a pouco falo de salda também, né, salda de neném. Essa unha é o dozeiro. De verdade, essa unha tá horrível. Tá faz suja. Essa unha é o dozeiro preto, que tá parecendo mais uma unha de dragão, que tá preto, tá? Tá preto, até a perada do dedo, tá tudo preto. Se fosse só isso preto, e se fosse só isso preto, e se fosse textura, ia daria até nove, né, tá? Até três. Unha de aparelho, já tá tudo, tipo no dente, ela bota na unha, gente. Na unha, unha de aparelho. E aí, já fiz isso. Tá doida essa mulher, é doida? Nossa, zero. Nossa, zero. E a última é a nossa querida unha de cabelo. Eu acho que ela cortou o cabelo pra poder fazer a sua unha. A mãe já passa na tua chapa. Olha o cabelo da unha. É bom porque se não ficar careca um dia tem uns cabelos da unha que botar. Nota 2. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreve no canal. Um beijo e tchau tchau. E aí E aí E aí